Universo Faezo no ar, ou melhor, na sua timeline. E tem onça, tem dente, gente também. Daqui a pouco você confere. Roda a vinheta! É hora da onça beber água, ou melhor, não cutuca a onça com vara curta. Não, peraí, Rafael, você tá confundindo tudo. Deixa que eu explico. Tem onça sim, mas é a Gruta da Onça que fica no centro de Vitória. E lá aconteceu uma aula diferente. Estamos no centro de Vitória, um local que possivelmente alguns capixabas não conhecem. Encravado no centro da capital, a Gruta da Onça se encanta pelas belezas naturais. Em seus 68 mil metros de extensão, era a terra do antigo Barão de Monjardim. A quem foi batizada a rua que dá entrada ao parque. E esse cenário foi palco para essa galera de terceiro período de engenharia ambiental aprofundar os conhecimentos. A importância dessa visita foi que nós aprendemos na prática, não ficamos só no laboratório. A parte de impactos ambientais, ele consegue visualizar aqui. A minha matéria, particularmente, que é a mecânica dos solos, os alunos já conseguiram ver, por exemplo, obras de contenção. Os alunos conseguem ver a importância, por exemplo, que a parte de ciências biológicas tem, por causa da parte vegetal, da parte de recuperação, que a parte vegetal aqui é muito importante. Então, uma das principais importâncias dessa visita, uma delas é essa. Muitas vezes a gente passa ali embaixo na rodovia, a gente não tem ideia de que a gente tem uma área agradável como essa, ótima como essa. Além de aprender sobre a história capixaba, essa garotada pode ver e conhecer as belezas e as diversidades do ecossistema que existem na cidade de Vitória. Importante, aqui a gente tem condições de mostrar ao visitante, principalmente quando se trata de uma universidade, como é o caso de vocês, é um curso tão importante como o de engenharia ambiental, toda a importância da preservação ambiental, que aqui é um local de preservação ambiental. Então, por que existem unidades de conservação e a importância da preservação de biomas naturais, como a Mata Atlântica, como a gente tem aqui? A produção de serviços ambientais, como a conservação de água, a questão do conforto térmico, ar puro, a importância das árvores também no contexto geral, numa região metropolitana com 2 milhões de habitantes, como a Grande Vitória, e todos esses serviços ambientais que esse bioma da Mata Atlântica proporciona. Mas, Bruna, teve aniversário também. O curso de odontologia da FAESA comemorou seus 20 anos, e quem ganhou o presente foram os alunos. Então, confere aí! O aniversariante está fazendo 20 anos, e já formou mais de 2 mil profissionais. Os dentistas formados aqui não cuidam apenas de dente, cuidam de gente. Não é verdade, Carla? Como eu sempre digo, nós fazemos o exercício diário de trocar o D pelo G, nós não cuidamos de dente, nós cuidamos de gente. E nesse exercício diário cabem as ações, práticas, cabem as nossas ações sociais, cabe a nossa sala de aula. Então, é uma emoção muito grande estar aqui, desde o projeto, e realmente testemunhar tudo isso que acontece no curso ao longo desses 20 anos. Que, como eu falei, nasceu grandioso, já nasceu referência, e vem se mantendo nesse lugar de excelência, desde a sua concepção até agora, e se Deus quiser, pelos próximos anos também. Homenagens a todos os que contribuíram e que continuam fazendo da odontologia FAESA ser excelência. Comemorações finalizadas. Agora, vamos aprimorar os conhecimentos. A 16ª semana do cirurgião dentista trouxe o que há de novo no universo da odontologia. Ao todo, foram 9 profissionais do mercado, convidados para dividirem seus conhecimentos com os nossos acadêmicos. Uma verdadeira celebração a essa tão importante profissão. Estou com 8 anos de formado, eu fico muito feliz em poder estar aqui e ver que eu fiz a escolha certa, em estar ingressando na FAESA. É muito gratificante você poder voltar e ver pessoas que estão sentadas no lugar que você estava. Trazer esse tipo de tecnologia já não é mais o passado, é o presente. Então, os alunos são jovens, nós estamos na era de tecnologia, e acredito que isso também é um presente para eles. Bem, eu entendo que a gente passar um pouco da nossa experiência, daquilo que a gente tem trabalhado no dia a dia, como profissional, já no mercado há algum tempo, faz com que os alunos possam vislumbrar o que pode ser realizado e aquilo que ainda está por vir. E assim buscar novas perspectivas e sempre realizar o sonho de cada um. Não basta apenas cuidar de um dente, é preciso conhecer os caminhos que formam um bom sorriso. E esse é o foco da Semana do Cirurgião Dentista, promovida pela FAESA. É muito importante vir aqui assistir palestras sobre tecnologia, sobre recursos novos da odontologia, porque, às vezes, dentro da faculdade a gente não tem o conhecimento de uma tecnologia que acontece lá fora. Mas é de suma importância, agrega muito para o currículo do aluno, né? Nos permite conhecer algo além da faculdade, como alguns professores falam conosco. A gente sai fora da caixinha para ter outras vivências, dentro da faculdade. Assim, é uma experiência muito importante para a gente, porque a gente tem uma visão de mercado muito maior, é uma oportunidade de aprendizado muito grande. Teve muita coisa de tecnologia que eu acho muito importante, teve relacionado a implante, relacionado a integração, isso tudo conta muito para a gente. O Universo FAESA fica por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri